Então, pessoal, para fazer essa árvore de Natal, usando a revista, é uma revista dessa de pedido mesmo, medindo aqui 17 por 26,5. Então, aqui abri ela bem ao meio, aqui, e vamos puxar e dobrar aqui, ó, dobra-se ao meio a página, está entendido, ó, dobra-se ao meio, aqui a gente vem, fica a parte menor, a gente dobra novamente, e a terceira dobra, a gente dobra chegando ao meio. E passa bem aqui, vincando. Quando você faz ela com a página muito larga, não dá esse detalhe aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente vira para trás, e vamos fazer com as demais a mesma coisa, ó. É bem rápido, bem fácil de fazer, econômico. Uma revista que você ia jogar fora, você vai aproveitar ela para fazer uma decoração. Depois eu vou mostrar para vocês algumas que já tem prontas aí. Olha como vai ficando. A gente vai adiantar, fazendo com todas as páginas, para o nosso vídeo não ficar tão grande, a gente vai adiantar aí com você, porque é aqui até chegar no final, fazendo a mesma coisa, até dobrar todas as páginas. Ok? Vamos adiantar um pouco aí, e a gente volta com ela toda dobrada. Para entender bem, virei bem a favor, aí ó, assim, assim, e assim, acredito que tenha dado para você pegar bem, como é feito, né? O papel é muito colorido, talvez mistura um pouco, mas é isso aí, ó. Muito bem, pessoal, terminei de dobrar toda ela aqui, ó. Agora, terminei de dobrar toda ela aqui, agora eu vou espalhando ela aqui assim. Se quiser deixar ela só assim, pronto. Se quiser deixar ela só assim, tá bom. Mas eu gosto de vir para ficar por igual, com o grampeador, e vou grampear aqui, ó. Embaixo, se eu grampear aqui embaixo, eu junto aqui outra, somando outra aqui, ó, em cima, que ela fique igual uma sanfoninha. Aí eu pego aqui, ó, e grampeando a próxima, embaixo, vem aqui, e a próxima em cima, ficando bem assim, ó, que aí fica aberto por igual. Sempre aqui, ó, sempre grampeando na próxima. Então, pessoal, eu cortei uma rodinha de papelão, vou passar cola aqui na borda desse vidro, porque ele é mais pesado, para parar em pé. Depois vou mostrar que está pronta ali, ela não está equilibrando muito em pé. Mas essa aqui, ó, a gente vem colocar essa cola rápida, porque esse vidro aqui é mais pesado e vai dar mais, vai sustentar melhor a nossa árvore. Vou passar cola aqui também. Vou trazer ela aqui e vou fixar aqui em cima. Vamos segurar um minutinho aqui, ó, para ela colar. E depois é só colocar a decoração. Você pode pintar o vidro ou você pode deixar assim mesmo. Aqui, se você quiser ela verdinha, você vem com um spray verde e aplica nela. Só pintar com spray também. Ok? Vou mostrar algumas que já estão prontas ali para vocês, como ficou. Espero que vocês tenham gostado e venham curtir. Então, essa daqui já está pronta, ó. Decorada. Essa daqui também está ficando pronta nesse suporte aqui. E você tem uma árvore de Natal sem gastar dinheiro daqui que eu estou terminando, com revistas dessas revistas de pedidos. Ok? Deixe para nós aí o gostei, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo com você. Tchau. Tchau.